Fala galera, aqui é o Motocan da Motocan Play com mais um vídeo de last day até quem filma invasãozinha dupla aí pra nós, invasão dupla com duas bases, ahhh, vamos começar aqui com a invasão normal, conseguimos aí ser invadido e completar as missões do mesmo dia pra tá fazendo pra vocês, então deixa o like, acabando esse vídeo, link da descrição, meu segundo canal, vídeo novo lá esperando vocês, não pude né, descer da moto, e rapaz, não, 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 é pra frente, não sai, não sai da base não, 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 aê, aê, beleza, que sai da base, entra de novo, faz barulho, né, faz barulho, nada aqui, ahn, aqui vamos ver que pra cima não, que pra cima não deve ter nada, né, pode ter nada, ahn, rapaz, então é essa partezinha de baixo aqui, basezinha level 3, né, level 3, 3, 3, 3, 3, e tamo aí, ela tem essa ponta aqui pra cá, né, então vamos pegar, vamos começar, né, trabalhar, pegar o nosso C4, explodir aqui, e eu esqueci de usar a sopa, ahn, não, não esqueci não, eu não tinha a sopa de peixe pronta, eu tava usando outra sopa, aí é ruim, quando você vai, é o ruim da sopa de peixe é o seguinte, você tem que deixar a sopa lá na vasilha, eu não posso guardar, então quando a gente quer fazer outra coisa com outra sopa, e não dá tempo de colocar pra fazer invasão, aí você não pega, né, aí é sacanagem, aí é sacanagem. Dois lutezinhos, e lutezinhos dos miseráveis, hein, lutezinho miserável aqui, vamos pegar outra aqui, cacetada, cacetada, coisa boa, coisa boa, coisa boa, pegar esse trem aqui, ó, gasolina, e por enquanto é só, por enquanto é só, deixa eu pôr aqui, ó, vem cá, vamos encher aqui, deixa mais garrafinha aqui de volta, vamos pegar outro C4 aqui, ó, e eu vou explodir, explodir aqui embaixo, aqui, ó, vamos ver se vai abrir a base toda aqui dessa vez. Ó, o zumbi, ó, o zumbi já tava ali me esperando, eles teletransportaram aqui igual um espírito, véi, cê tá louco, vai lá, Scarlet, tá adentado, tá adentado, os outros tão chegando, os outros tão chegando, eles tão vindo nervoso, eles querem me atacar, e já estão ali me atacando, e a cenoura tá enchendo, que que é isso? Beleza, 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 cara, um loot, um loot, não, pelo menos tem parede de level 3 aqui, eu achei que ia ter que usar C4 de novo, eu não tô com outro C4? Caraca, hein, essa aqui, essa invasãozinha é terrível, hein, invasãozinha é terrível até o momento, mas eu tô confiante que vai abrir um trem de loot aqui, ó. É, opa, tem parede, aqui também é, parede aqui, level 2, né, pelo machado que tá usando ali, level 2. Ó, o zumbi tá vindo, zumbi tá vindo, zumbi aqui, você tá vindo, rapaz, vamos dar uma faconzada nesse aí, dar uma faconzada, cadê, 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 vai tomar tiro agora, agora vai ser no tiro. Beleza, o outro ele tá chegando, já era, acabou meu facão, beleza, ih, rapaz, ó, não tem nada aqui, véi, não tem nada, aqui, ó, level 3 também, vamos quebrar essa level 2 aqui, ó, vamos ver se abre loot aqui em cima. Caraca, hein, que base estranha é essa, véi? Ó, não tem loot nenhum, não tem mais loot, eu não sei se explodir naquilo ali, vai ter, né, mas caraca, hein, que base dá ruim, dá ruim, dá ruim. Vamos aqui, ó, vamos colocar você, 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 será que tem que levar alguma coisa? Vou levar, né, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar as coisinhas aqui. Deixa eu ver o que tem de bom aqui, ó, você, você, ferro, bom que eu não farmo ferro mais, não, não farmo ferro mais, vai ter um pouco mais de ferro, vou ter que farmar ferro de todo jeito, né, não tem como, não tem como, não tem como. Colocar aí os itens mais de boa, beleza, e vamos pegar aqui, ó, isso aqui fica, isso aqui fica, pode me dar tudo, me dar tudo aí. Beleza, e aqui também, ó, deixa eu clicar em pegar tudo, esse couro eu quero, hein, isso aqui fica, 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 vem, vem, isso aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, essa câmera pra cá, esse ouro. Vou logar de você, né, não quero nada ali, vamos no outro loot lá? Caraca, hein, essa daqui foi da ruim mesmo, essa daqui me sacanearam bonito. Clicar em pegar tudo? Deixa eu ver aqui, ó, eu não quero trocar nada disso, quero trocar nenhum, vamos desse jeito, então galera, vamos, ó, peraí, tem uma parede aqui, é level 2? Ué, rapaz, aqui é level 2? Oh, achei que era level 3, ih, rapaz, quase caiu embora, quase, ah, mas não tem nada aqui, não tem nada aqui, velho, que bem, aqui vai vir Bidiona, ó, deixa eu ver aqui, ó, aqui é level 3 também, ah, então era só aquilo ali, hein, cacetada, que invasãozinha ruim com os itens ruins, mas a gente vai lá na nossa base, guardar esses itens, pegar o kit invasão, porque eu tô sentindo, galera, que a invasão de vingança ali vai compensar essa outra aqui com itens boas, então já tô voltando e deixa esse like. Então galera, já tô com o meu kitzinho aqui de volta, vamos dar uma dirigida aí, vamos, ó, eu sei que vai atacar aqui, mas eu coloco na moto, né, mas vamos ver se vai dar bom mesmo, vamos ver se vai dar bacana aí, ó, quero coisa boa, porque a outra base, ó, tá beleza, com a nossa motocona aqui, vamos lá ver, ó, já vi a base, base avistada, ó, já é uma base meio pequena, meio grande, meio, 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 né, meio no meio do meio, e tá realmente no meio, então, ó, só isso aqui, né, então, se eu esperar isso, deixa eu dar uma olhada, porque vai que tem outro quadrado aqui, não tem nem, porque tem umas bases que tem uns quadrados aqui, é pouco provável, mas tem umas bases que tem, né, então é bom você ficar de olho ali se vai ter alguma coisa, né, então tá beleza, não tem nada aqui, vamos lá, ó, vamos pegar aqui, ó, ó, vamos pegar o C4, C4 já tava comigo, mas é bom que eu deixo um ali, por que balta? Porque na hora que eu coloco aqui, eu explodo, se eu encostar na outra parede ali pra quebrar um baú, ele explode, ó, abriu uma sala aqui com, rapaz, seis baús, eu vou explodir a sala de cima pra ver se tem baú, hein? geralmente não tem, né, geralmente eu faço que explodo e gasto C4 à toa, mas eu vou explodir, ó, vamos tacar, vamos tacar aqui, ó, tacar aqui, ó, junto com esse daqui, ó, beleza, agora vem zumbi com certeza, então vamos pegar isso aqui de cima, ó, aí já apareceu duas hordas ao mesmo tempo, rapaz, é porque aquele C4 ali, ele explodiu dois baús, aí veio duas hordas, nossa senhora, nossa senhora, agora o bicho pegou, deixa a mercenora encher aqui, ó, caraca, fi, pegou duas hordas ao mesmo tempo ali, aí o balta se ferra, aí o balta fica doido, vamos pôr aqui, ó, só não soltanto, ó, ó o tanto de bichinho, rapaz, ó o tanto que vem atrás de mim, que que é isso, meu Deus do céu, sai fora aqui, e, rapaz, achei que ia ficar preso ali, tem que tomar distância aqui, ó, pra gente conseguir atirar neles, ó, vai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora você também, que que é isso, ó, e, ó, a Glock até acabou, tá, a Glock até acabou, e, nossa, tem mais loot ali, hein, velho, tem mais loot ali, ó, aqui tem, ahn, mais sete loot, eu acho, ó, vamos abrir aqui, um martelo, um martelo, um martelo, cara, será que a gente vai ver mais uma base ruim aqui, que que é isso, eu vou abrir os loot baixo em cima, tá, ó, motor, você, 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 nossa, um, uma borrachinha, caraca, eu vou abrir esse aqui do meio, vamos ver aqui, ferramenta que quebrou, uma roupa extremamente gasta, né, extremamente gasta, é, hoje não foi o dia de sorte, ó, vou pegar tudo, pelo menos a VSS pra salvar, pelo menos uma VSS pra salvar, salva ou não salva, porque eu gastei 4C4, não compensa com uma VSS, aqui ó, e vai lá, Scalic, vamos matar isso aqui, ó, que agora a gente tem Glock não, vai ter que ser no facão, mas tem que aguentar aqueles três grandão aqui, três grandão do facão, ó, espero que o outro demore pra chegar, beleza, minha vida ali caindo, agora o povinho, ó, cadê o outro, povinho, vem, 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 ó, morreu ainda, ó, já tava aqui, já tava dentro, eu falei assim, eu matei o cara, matei o zumbi, deixa eu ir achar o próximo, ele já tava ali, por isso que eu tava apanhando igual um louco aí, apanhando muito, ó, pelo menos, ó, aqui já vem um pouquinho e o menos, terrível, eu quero esse frango, que ele é de vigiar só você, deixa eu ver o que mais aqui, ó, porque eu vou querer mais, tá, deixa aí, deixa aí, deixa eu abrir mais aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu encher minha vida também, né, encher minha vida, eu não sei se o próximo vai vir Big One, couro, 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 rapá, couro, encher minha vida aí, caraca, não tivemos sorte também nessa invasão, que pena, que pena, que pena, que pena, vamos tacar esses trem pra cá, ó, os trem mais de boa, pilha, não, coloca aqui, ó, beleza, aqui eu vou sair e clicar lá, pegar tudo, eu não vi se tem pilha em outro baú, né, então se tiver pilha, ele já pega, então você, eu quero, pode pegar essas comidas aí, ó, daqui tudo, ó, isso aqui eu posso comer, opa, me dá você, esse aqui eu vou comer, vou, 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 mentira, eu vou pegar você, eu vou esvaziar 5 aqui, ó, e já fica 20 ali, ó, beleza, 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 aqui, ahn, aqui esse aqui eu quebrei, qual que tá minha roupa? É, eu vou levar essa bota da sua arte só, tá tudo acabando ali, velho, hein, tudo acabando, aqui já foi, aqui, tem nada que eu queira, aqui, roda da TV, mesa não precisando, ahn, essa roda vai não, me dá isso aqui, ó, me dá isso aqui, deixa eu ver aqui, ó, ó, você fica, me dá, você, eu quero isso daqui no lugar de quem, cara? Ah, no lugar desse daqui, ó, tô quase nuas esses pés de cabra, tá isso, tá, eu vou quebrar mais uma aqui, ó, vamos quebrar uma que seja perto da saída, esse baú aqui, ó, e a gente pica a mula, o caixa vem bigona agora, e fala que deu 99, ah, deu 99, então não foi bigon, não, vai dar pra me pegar mais coisa bacana aqui, ó, troca você por você, roda no lugar de você, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, mais nada de bom, né, ah, vai ser esse mesmo, vai ser esse mesmo, então vamos quebrar mais uma, mais uma, vamos quebrar esse daqui, ó, que tá perto da saída, vou lá, vou lá, vou lá, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, nossa senhora, bem a roupa gasta, tchau, nem deu tempo de ver qual roupa que tava ali, que o bigon já tava aqui batendo nas minhas costas, meu Deus do céu, saímos, então vamos dar tchauzinho pra básica, vamos dar um andar aqui, que eu vou dar editada nesse vídeo, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal agora que o vídeo acabou, primeiro link na descrição do meu novo canal, com um vídeo novo te esperando, eu sou o Bolt, vejo no próximo!